Como criar uma conta no YouTube. Uma coisa que eu gosto, que eu acho legal vocês saberem, é que o YouTube já vem por padrão instalado no celular de vocês. Então vocês não precisam fazer nada. O máximo que pode acontecer é ele estar desativado, porque você ficou muito tempo sem usar, ou desde que você comprou seu celular você não ativou, ele vai estar lá como desativado, aí você vai precisar só tocar o dedo nele e ativar. E aí para ativar é melhor ir na Play Store, fica mais simples, eu vou mostrar para vocês como é que é. Fora isso, ele já vai estar instalado, tá bom? Então você não precisa fazer nenhum tipo de download, não precisa baixar nenhum arquivo, nenhum aplicativo nessa aula. Estou aqui na tela do meu celular agora, se você não tiver, se você digitar, pesquisar pelo YouTube aqui nos seus aplicativos e não aparecer, você vai vir aqui na Play Store, que é a loja oficial de aplicativos, olha, eu vou tocar o dedo em cima dela. Toquei o dedo no lugar errado, desculpa. Pronto. Aqui em cima, olha, onde está a Google Play, mudou agora para pesquisar, vocês vão tocar o dedo aqui e vai digitar YouTube. O meu já até apareceu aqui. Aí escolhe o YouTube, que é esse segundo aqui, olha. E aí, o de vocês vai estar como abrir ou como atualizar, como habilitar, se ele estiver desativado. Habilitar, ativar, alguma coisa desse tipo, alguma coisa, alguma escrita dessa forma. E aí vai ser só tocar o dedo aqui que ele vai ativar o YouTube, tá bom? Não será necessário fazer nenhum tipo de download. Então, no meu caso, como já está instalado, eu vou voltar aqui, vou para a tela do aplicativo de novo. Vou tocar o dedo aqui em cima, olha, em pesquisar, tá vendo? Por que eu faço isso? Porque eu tenho muito aplicativo. Então, ao invés de eu ficar procurando onde que ele está, eu tenho aplicativos agrupados, então fica difícil. Então, eu prefiro vir aqui e pesquisar. Então, eu vou tocar o dedo aqui, olha. E vou digitar YouTube, ele já apareceu aqui em cima. Vou tocar o dedo no YouTube, olha, e ele vai abrir. O de vocês vai abrir da mesma forma, tá pessoal? Igualzinho está aparecendo na minha tela aqui. E aí, se você vier nessa lupa aqui, pesquisar um vídeo, pesquisar o meu canal, vocês vão encontrar. Só que, se você não tiver uma conta no YouTube, você não consegue fazer certas coisas, como, por exemplo, mandar mensagem no chat da aula. E aí, pessoal, o que vocês precisam fazer nessa tela? Tá vendo esse bonequinho aqui em cima, olha? Essa bolinha preta com o bonequinho branco? Vocês vão tocar o dedo nela, igual eu vou fazer aqui agora, olha. Toquei o dedo nela. E aí, ele me fala, olha, aproveite mais o YouTube. Faça login para enviar, salvar e comentar em vídeos. O que o YouTube está falando aqui, olha, esse botão? Fazer login. O que é isso? Entrar com o meu cadastro. Simples assim. Login, logar, é nada mais nada menos do que entrar com o seu cadastro, com a sua conta, tá bom? E aí, se você não tiver conta no YouTube, você só vai conseguir praticamente assistir vídeos e nada mais. Você não vai conseguir interagir, tá bom? Então, vou tocar o dedo aqui, olha, em fazer login. É a mesma coisa que vocês precisam fazer aí. Toca o dedo. E aí, ele vai carregar as contas que eu já tenho, tá vendo? Eu tenho várias e várias contas. No caso de vocês, quem não tiver conta, vai clicar aqui em mais para criar uma conta no Gmail. Ou vai assistir a minha live de ontem. A live que eu expliquei como criar uma conta no Gmail. E aí, ontem, eu criei essa conta aqui, olha, João Cânia. Que não sou eu, é uma conta fictícia. Que eu criei com o pessoal que estava na live de criação do Gmail. E agora, eu vou usar essa conta que eu criei na live de ontem para acessar o YouTube. Então, só para resumir, se você está assistindo essa aula agora, não tem conta no YouTube, não tem conta no Gmail, volta amanhã, assiste a live amanhã do Gmail e depois reassiste essa daqui, tá bom? É importante você continuar comigo aqui para você aprender o passo a passo. Mas, antes de colocar esse passo a passo em prática, é importante que você assista a live do e-mail, tá bom? E aí, olha só, eu vou usar o João Cânia que eu criei na aula, tá bom? Toco o dedo em cima do João Cânia. E pronto. É muito simples acessar o YouTube, criar uma conta no YouTube. O mais demorado é eu criar o meu cadastro no Gmail, que foi o tema da live de ontem.